Desde lazerando o beat, de lazerando o beat, decapitando o hit, pique uma guilhotina Da forma em geral da city, formem gerando creep, de forma que gera o abismo, essa falsa maravilha Deforme o seu limite, conforme ele se cite, se informem sobre o kit, motiva todo dia Jogo naquele pique, alfabate no beat, moços na minha psique, finisão todo dia Alô, batalha do rap, tamo aí Lembrando aí, MC, tá ligado, mano? É o primeiro do ranking, certo? É o MC, olha o peso, filhão E pra enfrentar o Valdi, Portugal Chega o Yogi Black Muito obrigado, meu bem, de verdade, de coração Me desculpa aí, quero postar o batalha Com todo respeito, após ele chamar esses dois nomes, levanta a mão pro alto que vai ficar assim, ó Assim, ó A última batalha que eu vi desses dois aqui, meu Deus do céu Mano, eu já levanto as mãos antes do beat virar, se não custa nada Nois, que começa, hein, porque você passa É GR, pô, tá bonito isso aqui, hein, mano Que começa? Yogi Black começa E a mão de volta aí no alto, cadê a mão pro ar? Cadê a mão pro ar? Acesse aí, Batalha da Linear Pode colocar lá no YouTube RESTPEG.com.com Vem dinheiro eu tenho Uou, 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 uou Vistar jeans de madrugada perante a luz da lua Espartano que cesou A rua, a rua Vistar jeans de madrugada perante a luz da lua Espartano que cesou A rua, a rua De primeiro uou, 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 uou Sou espartano a luz da lua, luz do sol, torrimano Não importa que horário, mano, eu sempre tô insano É por isso que agora eu vou além Somodori, o Adorço, o Miku e o Young Black também Não importa se battle, se cê rima bem ou não Esse cara é muito fraco, ele é cuzão Ele bota a cara na situação Mas se ele botar a cara, eu vou botar a sua cara no chão Cê sabe que isso é um fato Matando esse cara, mano, isso é questão de assassinato Não é porque eu quero te matar, cê seja um pato É porque se eu tiver de carro, eu te atropelo Isso é um fato, mano, eu não sei Tô desenvolvendo, eu sou sensei É por isso, mano, eu não me desespero Tipo Barreto ou Greco Não importa, eu sou tipo Bobo B Com meu camado amarelo eu tô correndo Eu tô desenvolvendo, é por isso que me cortaram Mas não tô tremendo, não tô tremendo mesmo Por isso eu vou dizendo, seu cuzão Sou Eduard, cortaram com tesoura na mão Mas se cortaram com uma tesoura na mão E é por isso que eu te mostro, faço a construção Você é Bobo B, mas eu que faço a rima Você como Bobo Né e eu tô como uma bobina Que passa pro cara, eu tô rimando sem bobeta Mas amassa o cara, rimando, tô como escopeta Cê não entendeu? Falou de várias paradas Eu entendi a sua rima improvisada Falou que eu sou fraco, rimando então não ouça Claro que eu sou fraco, da fraqueza vem a força E é por isso que eu tô sempre me construindo Antes de destruir, certeza tô relatando Você faz muito flow, abdico de flow Eu faço a construção, abdico de construção Eu faço o freestyle, abdico do freestyle Já que tudo que eu faço é presença e coração, pô Isso que é, isso que é Olha só o fã que tá voltando, é chato né? Por isso que aqui eu tô rimando É como o LX, por isso interpretando Falei que me abdiquei, mas ainda tô me apegando Vamos lá família, voltem consciente Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou da Zimazu e Onguim Black Um pauzinho Um a zero pauzinho Mas tudo que vai Voltar Na moral, vamos entrar nesse acordo Levanta a mãozinha que é a vibe de vocês Tem que ver Levanta a mão mano, eu vou chamar pelo nome hein Eu faço rap Eu quero ver Botar esse cara na levada do boombap Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Botar esse cara na levada do boombap Vem o oh 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 Rimas de três Eu quero ver Fazer a levada do boombap É fácil fazer isso Porque não sou do trap Mas sou do rap Eu sou de todas as culturas E quando eu tô rimando Eu mantenho a postura Eu não sou do cara que corre da viatura Mantenho o freestyle mesmo com acupuntura Já que a cobertura É onde eu tô no churrasco E esse cara perde pra mim Servir a fiasco Por isso você vai perder Eu viro o seu carrasco Botei você na grelha Assemelha com o vasco Porque você vai morrer Lá que vai jogar Muito fácil de fazer É difícil delatar E na hora de relatar Você é escroto A pupila dilata Com esse beat do piloto Eu lembro De batalhas passadas Colocadas Referências Que eu lembro Que foram jogadas Já que o nome Tá valendo mais Do que a rima Eu sou do MC Que faz a rima Ser meu nome Ah E colocar o piloto Em cima do meu Tá arriscado e da batalha Felizmente se fudeu É por isso que eu tô Pela cultura Antes eu corria Da viatura Ele viu me rimando E atura Hoje em dia No celular dessa filha Já que não importa Eu sou brinquedo E não pego na filha Ela me viu rimando Ela me vi fortando Depois o cara de foda Me perseguiu gritando Caralho Eu sei Mas veio pra batalha Viu que me perseguiu Me prendeu E cometeu folha Ele sabe que nós tá não Só um pouco corte de navalha E sim pelo corte de rima Em batalha Eu só Vem no centro das Nem rimo no centro das Eu rimo pra ele Pra ver que eu sou tipo Deus com das Ah É por isso mano Que eu sou de paias Tô rimando com uma voz Tô filha Então aguente já Tu canta Tu canta Tu canta Tu canta Tu canta Altamente computada O terceiro round da casa E o que o Black Comece a mão de vocês Vai pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mano Quando vocês levantam a mão O peso se torna menos Certo mano Vamos deixar a parte É Vem deixar a parte Ai Levanta a mão Com o que é Pode deixar Ajuda o PH É o PH não Vem 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 Foca no seu sonho Deixa a Zepo Vem falar O que acontece aqui Batalha da Linear Vem Vem Segundo o teu poder De te parar O que acontece aqui Batalha da Linear Vem 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 Mata esse cara no trap Semana passada eles viram que eu fiz com esse beat Mano Não importa o que eu faça nesse moleque É por isso que eu vou rimando Eu tô sempre no apetite Mata esse cara no trap Tô no bom bet Esse cara é bom no boom Bom no clap Não importa pode me comparar com o Michael B. Jordan A diferença em ter ele é que nem no nome escondo meu Black Quando cê queima cê faz um flow de trap Cê não entende cê é chato cê queima moleque Eu te comparo com o B. Jordan Só que vou mostrando que rimando é um estouro No fundo das contas não me compare Eu vou te enterrar como o Atetocompo Ah Ah E é por isso que esse cara faz do free Se não é MC Se é tipo o Atetocompo Não importa mano eu te mato se eu não toco pacifico Ah Esse cara não pacifica Não pacifica Eu sou um pacificador que nem identifica Por isso mano que esse cara não acompanha Se é tipo o Atetocompo Eu sou o Atetocompo 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 No fundo das contas rimando eu sou artista Você é pacificador eu sou um pacifista Olha a diferença palavras tão diferentes Sentido diferente Um tanto quanto igual Que no fundo das contas Young Black e Fauzi Mas quando tem um outro sentido é cê tomando um pau Ah E quando cê é tomando um pau Cê disse que cê é pacifista Você quer a pista Sabe a diferença entre minha palavra e sua É que a sua parece a parte de um homem fascista Não importa mano que isso aqui é um kamikaze A sua palavra parece a paz e um homem fascista é minha Parece a paz e um homem sou uma face Um homem de duas faces Cê não entendeu que rima no outro por amor Como minha paz é de um homem fascista Se a paz não é mata a gente da nossa cor Fala aí pra mim Eu rimo e vou assim Cê não entendeu Eu que sou artista E a nossa paz é entre as divisões Agora entendeu a guerra de um comunista Ah Ah É por isso que eu vou dizendo Cê tá ligado mano que agora identifica Olha como o preto comunica Como a gente tá matando os homens que não são bem fascista Nem mulheres Nem nada Cê tá ligado E eu sou bem capaz É porque os cara fala que eles matam a gente Tanda faz porque o preto sempre incomoda muito mais Não tem nada O que é que eu sinto a rima do Caeroy Já ouvi essa rima lá nasceu Você perdeu e eu uso minha voz Conheço a paz de um homem fascista Rima no outro no trilho Quando tinha um menino de pijama listrado Do que meu réu ao lado do seu próprio filho. Muito bom, no pé de cerveja. Oh, Deus! Estamos aqui, família. Volte inconsciente. Eu quero ouvir muito barulho. Para quem gostou de mais um Yogi Black. Volta. No pau de rir. Eu sou muito igual, mano. Uma mão insegura para o Yogi Black. Yogi Black, por favor, família. Visual. Certo. De primeira mão, vou no visualzinho, certo? Pode abaixar com o Yogi Black. Agora uma mão insegura para o pauzinho. Vou contar. Vou contar, certo, mano? Deixa eu ver. Vou começar daqui, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, seis, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze mães. Quatorze mães. Uma mão insegura. Para o Yogi Black. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E assim vai. Muito bom!